Falcón, puxou para a cabeceira, arrancou, centrou o golo, Kika! Gool! O Benfica, Kika! Minuto 81 é fazer o 3 a 3. Grande golo da equipa do Benfica de novo com André Falcón. Impressionante depois, levantou a cabeça, cruzamento preciso, para o segundo poste, Kika, cabeça mais rápida do que toda a defesa do Braga, a redimir-se do penalti, defendido Patrícia Moraes, e de cabeça a encostar para o golo, mais uma explosão enorme de alegria nas bancadas do Benfica Campos.